Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é 12 de setembro de 2019. Link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Bom, todo mundo tem conhecimento da CPMI das fake news. O senador Ângelo Coronel é o cara que vai presidir esta CPMI. E já está ameaçando todo mundo, é o novo Lampião do Senado. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, sininho das notificações, vamos lá. A ameaça grotesca do senador que vai presidir a CPMI das fake news. Ângelo Coronel é senador da Bahia. Na semana passada foi escolhido para presidir a CPMI das fake news. Desde então tem se sentido o dono do poder. Pula aqui... Assim, no exercício de suas funções, à frente da tal CPMI, o senador teve uma reunião com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministra Rosa Weber, e já promoveu uma reunião da comissão onde inúmeros requerimentos foram aprovados. Representantes das mais diversas redes sociais serão convocados para prestar esclarecimentos. Ora, diante disso, em seu Twitter, o senador tem sido alvo de questionamentos, entre os quais, um, de um possível perfil falso que não o agradou. Vocês vão entender já já qual é. A resposta do empoderado, no entanto, foi uma autêntica fake news. Vou prender quem se esconde com perfil falso e não mostra a cara. Aguarde. Aí nós temos aqui um Twitter. O nome da pessoa é Rosemary Pacheco. Ela faz o seguinte comentário. Respondendo a Ângelo Coronel e os outros, vai prender o Carlos Bolsonaro, é? Você velho safado não tem culhões para isso e nem poder. Isso foi a fala dela. E aí aqui o link, o Twitter do senador. Vou prender quem se esconde com perfil falso e não mostra a cara. Aguardem. Quer dizer, eu, o novo lampião do negócio aí, né? Presidente de uma CPMI agora se acha no poder de sair prendendo gente. Inacreditável. Ângelo Coronel é fake, né? Encerra a matéria. Gente, esse cara, ele vai promover uma caça às bruxas, vamos dizer assim, ele vai promover uma caça às redes sociais. É inacreditável a atuação desses senadores. Vocês já prestaram atenção que nesse primeiro período do governo Bolsonaro, o que mais a gente vê, os senadores e deputados, é intimando pessoas para dar esclarecimento disso. Esclarecimento daquilo, esclarecimento daquilo outro. Eu não vi esse pessoal intimando o Lula para dar esclarecimento da roubalheira. Eu não vi esse pessoal intimando Dilma Rousseff para dar esclarecimento de roubalheira. Eu não vi esse pessoal pedindo esclarecimento de quando o Palocci era ministro da roubalheira. Eu não vi esse pessoal pedindo esclarecimento da pilantragem de Glaze Hoffman, do dinheiro roubado, até compra de videogame para o filho. Na época, não vi essa turma chamando. Eu não vejo, por exemplo, essa turma chamando o Paulo Pimenta, para dar esclarecimento do golpe do vigário. Eu não vejo essa turma chamando, por exemplo, Maria do Rosário, pelas babaquices que ela tem feito dentro do próprio Congresso, as quebras de decoro parlamentar, o envergonhar da nossa nação através dela, Érica Cocay. Cadê a Érica Cocay que gritava tanto pelo Queiroz? Cadê ela que foi incursada, virou réu num processo igualzinho? E o pior é que o dela tem mais provas do que o do Queiroz, mas você não vê essa turma chamando essa galera. Não vê, né? Cadê o pessoal chamando Zeca Dirceu, que virou réu também no processo de corrupção, lavagem de dinheiro há poucos dias atrás? Você não vê. Agora, chamaram o povo brasileiro para ir lá prestar esclarecimento por causa de redes sociais. criaram uma armada contra o atual governo. Até Bolsonaro teve que dar esclarecimento esses dias. Para vocês verem que como é esse trabalho de cercear o povo, de calar a boca do povo, esses camaradas têm feito. Ninguém chamou ao Columbre para explicar o auto... Como é que foi lá o negócio lá? A ocultação de patrimônio na declaração eleitoral dele, que é um crime eleitoral, ninguém chama. Ninguém chama o Rodrigo Maia para ir dar a explicação do Botafogo. Ninguém dá. Ninguém chama. Ninguém chama o ministro do STF para lá explicar porque suspendeu as investigações, a receita federal, o que estava em cima da sua esposa e da esposa do coleguinha Gilmar Mendes. Ninguém chama. É isso que eu acho muito interessante nos nossos senadores e deputados. Agora inventaram uma CPMI das fake news, agora eles determinam o que é fake news e saem a caça às bruxas da população brasileira. Vamos intimar aí, né, a diversas pessoas das redes sociais. É muito bom isso. Isso daqui, gente, é o marco da internet que começou lá no governo Dilma em 2013. A tentativa deles de calar a boca do povo brasileiro. Eles viram que Bolsonaro, nessa eleição agora, não precisou de Rede Globo, não precisou de Folha, Baba Folha, Raio que Folha, que Parta Pra Lá, que Queime a Folha. Não precisou de ninguém disso. Se elegeu através do Twitter, do YouTube, do Instagram, do Facebook. As redes sociais fizeram a diferença no governo Bolsonaro. A arma que o Bolsonaro usou contra eles foi as redes sociais. E é em cima desta arma que eles estão caindo de pau em cima. Vocês acham que esse negócio das fake news aqui é o quê? É uma tentativa... Eles querem criar um mecanismo pra calar a boca do povo brasileiro nas redes sociais. O nosso grito está aqui. São as redes sociais que estão mostrando as matérias mentirosas de grandes empresas jornalísticas. São as redes sociais quem está mostrando para o povo o que realmente o atual governo está fazendo. Enquanto eles tentam encobrir, manipular, as redes sociais estão mostrando de verdade ao povo brasileiro quem está ao lado e quem está contra. Por isso essa invenção de CPMI, de fake news, das redes sociais, pra calar o povo, gente. Precisamos abrir os nossos olhos. Agora vem esse senador que ele vai ser presidente, presta atenção, de uma comissão e está se achando com poder de polícia pra mandar prender. Agora, a questão do Carlos Bolsonaro aqui é o seguinte. Lembram do pavão misterioso? Então, a esquerdalha toda, né, que não tem o que fazer, saiu atribuindo ao Carlos Bolsonaro, que era ele, o perfil do... O perfil era dele. Ninguém provou nada, ninguém... Mas é aquela velha história. Eles querem acusar alguém e nada melhor do que acusar o filho do presidente, né? Mesmo que não existam provas. Mas o importante não é provar, o importante é acusar. Pra eles não tem... Pra vocês verem como pra eles é importante acusar e não provar, tá aí até agora a questão do The Intercept, que morreu, acabou, ninguém liga mais, ninguém tá nem aí. Que serviu apenas pra mostrar quem a esquerda é. Atacaram tanto, atacaram tanto, atacaram tanto. Tá aí, ó, o Glenn na mira da justiça, o David na mira da justiça, mas você não vê uma prova concreta deles para provarem que o The Intercept tava falando a verdade. Cadê os documentos pra livrar a cara deles? Não tem. Eles acusam, mas não tem prova. Aí vem o camarada agora com essa ideologia de prender todo mundo, de tocar fogo em todo mundo, de mandar, né? Ele tá se achando o dono do mundo só porque virou presidente do ACPMI. Isso aqui é uma verdadeira caça às bruxas das redes sociais. Querem calar o povo brasileiro. Gente, se ligar nesse nome. Coronel. Ângelo Coronel. Eleições tá vindo aí. Muito em breve. Lembrem, coloquem na listinha de vocês. Ângelo Coronel. O cara que quer prender o povo nas redes sociais por conta de perfil. Falso. Gente, pelo amor de Deus, né? É o fim da picada. Tem que prender é corrupto. É bandido que lava dinheiro. Cadê que ele fala em prender ladrão dos cofres públicos? Cadê que ele fala em prender gente que desviou verba? Ele não fala. Por quê? Porque provavelmente ele deve estar incluso lá dentro. Por que ele não fala nisso daí? Porque ele sabe que as redes sociais estão revelando. Então, a ideia é essa. Precisamos acabar com as redes sociais para podermos voltar a roubarem em paz. Canal Brasil Notícias. Fui.